O que é nacionalidade portuguesa por atribuição originária? Atribuição originária nada mais é do que a transmissão de direito de sangue de uma geração para outra geração. Basicamente isso, atribuição é direito de pai para filho. E também de solo quando o bebê nasce aqui em Portugal, que também adquire por atribuição quando um dos pais está aqui em Portugal há um ano ou mais. Exatamente, mas então, para você entender, a atribuição nada mais é do que uma transmissão direta de um para o outro. Um outro detalhe é que na atribuição da nacionalidade, aquela pessoa é como se ela já tivesse nascido portuguesa desde o momento do nascimento. Porque retroage até a data do nascimento. Retroage. Ok, mas assim, a diferença basicamente entre atribuição e aquisição é essa. A atribuição transmite de um para o outro, a aquisição é do Estado para você. Vídeos rápidos, você faz uma pergunta e eu respondo aqui. Música 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 Música